Em Sintra, os sintrenses podem deparar-se na rua com dois tipos de autodores. Um diz, Sintra resolve, é da Câmara e paga com o dinheiro dos municípios. Outro autodore diz, este é o caminho e é da força política que está no poder na Câmara de Sintra. Bom, se é este o caminho, há quem diga que tem muitos buracos e estraga muitos pneus. De um espectador devidamente identificado, recebemos esta mensagem. Rua da Fonte Velha, Rua de Moro. Buraco sem qualquer sinalização. Talvez há umas três semanas ou mais. E cá está a foto do buraco. Cá está, mesmo à entrada para uma estrada principal. Isto pode tornar-se um perigo. E está assim, há três semanas ou mais, segundo diz o nosso espectador. Isto é, em Rio de Moro. Música Música Legenda por Sônia Ruberti